Eu Eu choro para lhe lavar O doiá e canto para lhe dizer Que eu danço nas ondas do mar, sou iabá Pro meu povo na terra tremer Eu choro para lhe lavar O doiá e canto para lhe dizer Que eu danço nas ondas do mar, sou iabá Pro meu povo na terra tremer Janaína pega o que Nana mandou Um homem renasce lavando as feridas, atotou Janaína pega o que Nana mandou Um homem renasce lavando as feridas, atotou Eu choro para lhe lavar O doiá e canto para lhe dizer Que eu danço nas ondas do mar, sou iabá Pro meu povo na terra tremer Eu choro para lhe lavar O doiá e canto para lhe dizer Que eu danço nas ondas do mar, sou iabá Pro meu povo na terra tremer Eu choro para lhe lavar O vento me leva quando a vida parar Nana descarrega para Janaína recriar Nana descarrega para Janaína recriar Eu choro para lhe lavar O doiá e canto para lhe dizer Que eu danço nas ondas do mar, sou iabá Pro meu povo na terra tremer Eu choro para lhe lavar O doiá e canto para lhe dizer Que eu danço nas ondas do mar, sou iabá Pro meu povo na terra tremer Pro meu povo na terra tremer Pro meu corpo na terra Pro meu povo na terra Pro meu povo na terra Tchau, tchau